Hoje, o bom velhinho vestiu o traje mais cedo para realizar uma tarefa muito especial. Ao lado do Papai Noel, jovens e crianças da Pai Aqui de Blumenau participaram de algumas das atrações da Vila de Natal, atividades que só funcionam à noite, mas que hoje foram abertas exclusivamente para elas. Para muitas crianças e jovens que estão aqui hoje, esse é o único momento, porque com certeza eles não veem o Papai Noel, não veem a vila germânica assistir ou ver o que tem na magia do Natal, pela dificuldade de acesso das famílias e até o comprometimento de alguns alunos. E é claro que durante o passeio, a famosa neve que cai fora de época não podia faltar, um momento mais que especial, estampado no rosto de cada criança. Na casa da família Noel, os alunos decoraram os biscoitos de Natal, momento que o Fernando aproveitou para fazer um docinho especial. Ah, você vai botar o coração, botando aqui para falar, pintando tudo. E o bom velhinho também ficou por ali, cantando, observando e alegrando alunos e professores. Como é que você está se sentindo em estar aqui hoje? Estou feliz. Pequenos gestos que, além de permitir a inclusão social dessas crianças, reacendem ainda mais a verdadeira magia de Natal. Trazendo eles aqui, nós vemos em cada rosto o sorriso, a alegria, a emoção de cada um de estar vendo o Papai Noel realmente ali presente, na frente de cada um, é muito mágico para eles. E com certeza isso vai ficar na memória de cada um para sempre. Para nós é muito gratificante recebê-los, pois nos preocupamos com a parte da inclusão social e ver o sorriso nessas crianças é gratificante demais. São exemplos para nós que a gente pode ainda fazer um mundo melhor, que a gente pode fazer um pouco para cada um. Não precisa ser muito. Muitas dessas crianças especiais ficam muito contentes com um abraço. Um abraço desse menino. Eu também quero um abraço. Tudo bom? Feliz dia. Feliz dia. Feliz dia.